Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. É a TV abrindo espaço todos os finais de semana para a produção jornalística das emissoras parceiras no interior do estado. Em São Leopoldo, a comunidade está preocupada com a preservação de um dos prédios históricos mais importantes da cidade. Uma campanha pretende levantar fundos para reformar a Casa da Feitoria. Um dos patrimônios culturais mais importantes da colonização alemã no Brasil. A Casa da Feitoria em São Leopoldo, que tanto contribuiu para a construção da história da região, agora precisa da ajuda da comunidade. Com sua estrutura bastante danificada, a casa necessita de reparos urgentes. Atualmente, está em péssimo estado. Nós temos um problema seríssimo aqui, que é a questão da cobertura do telhado, que são telhas, como é um prédio tombado, nós temos que conservar a mesma estrutura, o mesmo tipo de telhado. E o que acontece? Nós temos o trânsito, trânsito pesado agora, com a evolução dos tempos. Então, um dos fatores, ela sofre muito com isso e também a dificuldade de manutenção. Para isso dar certo, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e voluntários começaram uma campanha para arrecadar doações com o objetivo de fazer restaurações em toda a casa. A gente tem um site, a Vaquinha, que foi criado pelas meninas, que são voluntárias do setor de captação. Então, a pessoa entra lá, num clique, ela deposita lá um dinheiro que ela acha que ela pode, que ela está disposta a participar. Se cada pessoa pudesse se dedicar um pouquinho, um dia que fosse do mês, acho que a casa talvez seria bem melhor do que hoje ela está. Eu acho que é importante isso voltar, assim, para as pessoas terem mais contato com a casa, para a casa não acabar ficando na história do bairro. A Casa da Feitoria representa dois fatos importantes na história de São Leopoldo e do Rio Grande do Sul. Primeiro, foi sede de uma grande fazenda imperial administrada pelos portugueses. E depois, acolheu os primeiros imigrantes germânicos, fazendo com que a cidade recebesse, em março de 2011, o título nacional de berço da imigração alemã. Com toda essa importância histórica para o Estado e para o país, uma pequena ajuda pode fazer que toda essa memória permaneça viva. Estamos começando a fazer, a movimentar também a comunidade em função dessa questão de manutenção. Qualquer valor que a gente receber vai ser importante para o museu. Agora, as pessoas têm que compreender o seguinte, que quanto mais alto for o valor que a gente conseguir arrecadar, melhor é o serviço que a gente vai poder prestar. Mais tempo a casa vai poder estar aberta, as condições da casa, da instituição, do acervo, da expografia, de ter lá uma pessoa que seja guia, que leve as pessoas, que receba as escolas, que receba o indivíduo. Tudo isso, quanto mais recursos a gente tiver, mais a gente pode investir neste bem. A CE e a Universidade de Passo Fundo começam a trabalhar em parceria para desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a eficiência das redes de transmissão de energia elétrica. Os projetos serão desenvolvidos no UPF Parque. O Luciano é engenheiro elétrico, formado pela UPF, e recentemente terminou o mestrado em Engenharia Mecânica. E foi na pós-graduação que ele, funcionário da CE, teve a ideia de criar um produto, Seccionadores de Energia. A ideia do Luciano é evitar problemas de mau contato na energia, para assim garantir a estabilidade do fornecimento e diminuir a falta de energia ao consumidor. Foi o problema de mau contato em chave seccionador, que era dado o comando elétrico para fechamento, e o operador tinha que, com bastão de manobra, auxiliar no fechamento, para não gerar um mau contato, que venha dar um ponto quente, e danificar os contatos do seccionador, que pode causar uma interrupção no fornecimento de energia para a comunidade. Sem contar o risco do operador indo com o bastão lá para fazer isso? Com certeza, é um risco grande, porque as tensões que você trabalha em substações da transmissão, elas começam com 69 mil volts, 138, 230 mil na CE. As outras funcionárias do país chegam até mil volts. O nome do projeto do Luciano é Dispositivo para Auxiliar o Fechamento de Chave Seccionadora. Esse é um produto que, depois de concluído e testado, vai auxiliar e muito na distribuição de energia de alta voltagem. Por ser um equipamento muito grande, você não tem a possibilidade de fechar ele bem, como deve ser, gerando o mau contato e proporcionando-se uma possível falha, que pode demorar meses ou anos para ocorrer, mas, infelizmente, ele vem a ocorrer. E é isso que você quer evitar? E é isso que eu quero evitar. O PF Park vai oferecer estrutura e ajudar na pesquisa do Luciano. A patente já está garantida e o recurso também. Agora a próxima etapa é iniciar efetivamente a construção de protótipos, levar para campo, testar, avaliar a resistência e ver como é que se comporta. Quantos vocês querem fazer assim? O nosso projeto inicial são 10 protótipos, que vão ser testados inicialmente aqui no parque, depois eles vão para algumas subestações para serem testados, e a nossa expectativa é, no final do projeto, enviar para fora do país para ter uma homologação internacional. É uma espécie de ganha-ganha. A universidade ganha com pesquisa, ela traz para o seu portfólio também um conhecimento, e para nós, companhia de energia elétrica, vai trazer também uma eficiência e segurança no sistema elétrico. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. De acordo com o IBGE, 6% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Por isso, é preciso que toda a comunidade participe dos processos de inclusão e de reabilitação. Em Passo Fundo, uma ONG é a única no Brasil a oferecer a prática de educação condutiva, um método de fisioterapia inovador que você vai conhecer agora. Vamos lá? Sentado bem, sentado bem, reto, 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 e assim eu ficarei. O Patrick, esse cara esperto e participativo, passou por um derrame cerebral e há cerca de dois anos frequenta a ONG Poder Fazer. Por meio dos comandos da Físio Aniele e com o auxílio da Mãe Maria, ele realiza exercícios variados de maneira coletiva, que estão estimulando o desenvolvimento de reabilitação dos movimentos. Você gostou dos exercícios que a Físio, a Pro, passou para você? O que é mais difícil? Levantar o pé é difícil? É. E cantar é bom? É bom cantar? É bom. E você aprendeu bastante coisa hoje? É. E o Patrick, ele não tinha controle de tronco, ele, né, as pernas também não flexionava. E com as fisioterapias, foi que ele foi se desenvolvendo, né, que ele se controla bem o tronco, ele mexe bem os braços, né, consegue pegar as coisas, porque antes ele não fazia nada disso. O Patrick não está sozinho. Aqui, familiares, atendidos e voluntários realizam um programa de aprendizagem integrada, a partir da educação condutiva. A educação condutiva, ela se diferencia pelo fato de que a gente não trabalha, o único e exclusivo, a parte motora, a parte física, né? A educação condutiva, ela engloba toda a parte física e motora, sim, junto com a parte cognitiva, a parte intelectual da criança. Todos os comandos são dados através de cantos, né? Os instrumentos usados, para que que são usados, como eles são, enfim, dá toda uma dimensão para a criança, de noção de espaço, de tempo. Essa metodologia surgiu na Hungria, em Budapeste, nos anos 40. No Brasil, a ONG Poder Fazer é a única que oferece essa prática de graça. Existe um centro em Itajaí que dispõe de treinamentos para profissionais estarem aptos ao trabalho com a educação condutiva. E foi nesse centro, conhecido como Pássaros de Luz, que a Aniele buscou novos conhecimentos, depois de se formar em fisioterapia na UPF em 2014. A educação condutiva atende pacientes neurológicos, crianças ou adultos neurológicos, né? Mas a gente atende, sim, paralisia cerebral, a gente engloba algumas síndromes, né? Tem alunos que têm paralisia cerebral com síndromes, todos eles com essa parte, com essa disfunção, com essa lesão cerebral. Os atendimentos acontecem no turno da manhã, nesse espaço que foi cedido pelo município. A ONG, que atende desde 2015, tem apenas uma funcionária e se mantém com o Fundo Municipal Anual e com a grande ajuda dos familiares e de voluntários. Para ampliar os atendimentos, a entidade precisa de mais recursos humanos e financeiros. Nós precisamos muito de material humano, de pessoas para auxiliar. Cada criança, adolescente ou adulto, dependendo do grau de comprometimento, precisa de duas pessoas para facilitá-lo. Então, são duas pessoas para cada atendido. E alguns que têm menos comprometimento, uma pessoa para ajudá-lo. E tudo custa muito, o valor econômico é pouco que a gente tem, os recursos são poucos, a ONG não é ainda muito conhecida. A gente está tentando firmá-la, já está firme, mas a gente está tentando divulgá-la. Mudamos de endereço agora, muitas pessoas sentiram dificuldade pela distância. Então, é todo um ajuste que está sendo feito agora de novo. Como foi possível perceber, o trabalho aqui é diferente de tudo aquilo que conhecemos como tradicional na área de reabilitação e desenvolvimento. A ONG atua em parceria e sob assessoria da Escola Vivo Education Conductiva, com sede no México. Obter a máxima independência pessoal e social e adquirir autonomia é um dos principais objetivos da ONG. A independência que eles tiver, para nós está ótimo. Não esteja em uma independência, talvez em uma cadeira de roda, mas com independência de membro superior, já consegue ter independência. Cada avanço é uma conquista, merece aplausos. Vamos dar aplausos para o Melk? E o que você mereceu hoje no final do exercício? E de lajeado vem mais um exemplo de inclusão. Um projeto criado por uma estudante de letras da Univates está levando o ensino da língua brasileira de sinais para crianças ouvintes. Nessa turma são 20 crianças de 2 a 3 anos. Pequenos que estão começando a aprender a junção das letras e os números. Tudo isso que faz normalmente parte do ensino infantil. Mas aqui tem algo diferente. Esses sinais com as mãos fazem parte da aula de Libras, um projeto que saiu do trabalho de conclusão da Marlúcia. Então o tema é a inclusão de Libras no currículo da educação infantil de uma escola regular. Será que é uma proposta possível? Então a ideia surgiu com o intuito de que as crianças possam aprender uma segunda língua, neste caso a língua de sinais, e para que eles possam se comunicar caso eles tivessem um coleguinha surdo. Isso que é importante. Uma forma de se comunicar como qualquer outra. Como espanhol, inglês e alemão, esse é um caminho de incluir a língua brasileira de sinais no dia a dia dos pequenos, que um dia vão ser grandes. Primeiramente eu comecei com horas do conto. São historinhas, porque é a faixa etária que eles têm curiosidade em ver o colorido, em ver, ouvir as histórias. E aí eu comecei com uma historinha, só que eu mostrava a corzinha. Ai, a cor amarela, a cor verde. Então eu começava a partir de uma história, a partir também de figuras, imagens, também de animais, frutinhas. Eu levava imagens e mostrava para eles. Ó, esse é o animalzinho tal, que faz tal sinal. Então é bem importante essa troca. A visualização do objeto ou do material com o sinal. Eles precisam ver e também manifestar o sinal. Isso que é o importante. Projeto que começou em julho na Escola Municipal de Educação Infantil São João de Estrela. Vão ser três meses de atividades. Iniciativa que tem tudo para continuar na escola e caminhar por outras instituições de ensino. Que esse trabalho da Marlu possa sugerir outras pesquisas na área. E por que não olhar um pouquinho para esse ensino na educação infantil, né? Por que não inserir essa língua, que é uma língua que faz parte do nosso universo? Por que não começar lá na educação infantil já, a desenvolver nas próprias crianças essa habilidade de se comunicar com aquele que tem deficiência auditiva? Eu não estou apenas tentando obter bons ou ótimos resultados. Eu estou pensando para o bem-estar dessas crianças futuramente. Assim como dentro da sala de aula, em conseguir se comunicar com um surdo. Como também fora da sala de aula, manifestando esses sinais, trocando com o outro. E com certeza, para uma sociedade melhor, essa comunicação, essa interação com o outro. Que nós precisamos dessa humanidade, a troca, a interação. Acredito que seja muito importante. Um trabalho de conclusão que resulta em sorrisos como esse. Iniciativa que ensina os pequenos e começa a plantar aqui a semente da inclusão. Que no futuro vai gerar mais frutos positivos. Ele ainda não chegou, ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. No próximo bloco, vamos à Esmeralda conhecer o memorial José Mendes. A gente já volta. Autor de sucessos como Para Pedro e Adeus Pampa Querido, José Mendes é considerado um dos grandes nomes da música gauchesca. Uma trajetória que merece ser lembrada. Por isso, nós vamos agora conhecer o memorial José Mendes, que fica no município de Esmeralda. Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para. Para chegar até aqui, no município de Esmeralda, local do memorial José Mendes, o visitante que vier de Passo Fundo tem um trajeto de 194 quilômetros. E é uma viagem que vale a pena, porque é um mergulho na cultura musical rio-grandense. Patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, este foi o primeiro memorial construído para um artista gaúcho aqui no estado. Depois desses, surgiram outros museus em homenagem a artistas rio-grandenses, como, por exemplo, o dos irmãos Bertucci, que está em Caxias do Sul, e também do Teixeirinha, aí em Passo Fundo, na Roselândia. Bom, para você ter uma ideia, aqui no mês de novembro, esse local recebe 5 mil pessoas, que vêm para cá para acompanhar o Esmeralda canta Zé Mendes. José Mendes nasceu no distrito de Machadinho, interior de Lagoa Vermelha, em 20 de abril de 1939. Aos cinco anos de idade, saiu da casa dos pais por determinação do juiz e foi morar com os tios na comunidade de Santa Terezinha, no interior de Esmeralda. O local exato onde ele cresceu ainda está aqui. O CTG dos Baires e Cantorias também está de pé, embora outro, mais moderno, está sendo construído. E o memorial do cantor é um marco para esta comunidade. Em formato de violão, o lugar foi inaugurado em 2004 e recebeu os restos mortais do cantor, trazido por mulas de Porto Alegre. Uma história que fascinou a Jadil. O pesquisador foi fundo na vida de José Mendes e a pesquisa rendeu livro. Eu vi o José Mendes uma vez na vida, em 1974. Eu tinha 10 anos. Foi a única vez que eu vi ele, eu era com 10 anos ainda, uma criança, e o José Mendes, artista já consagrado, e ele voltava de Porto Alegre visitar os amigos dele aqui em Santa Terezinha, caçar tatu, comer um brodo à noite, essas coisas que ele fazia antes de ser famoso. Depois que ficou famoso, não mudou nada na conduta dele. Ele sempre retornava visitar os amigos, era uma grande festa para ele e para os amigos, certamente. Gostava de um futebol? Gostava de futebol. Inclusive, tem esse campo de futebol que está aqui do lado, se chama Esporte Clube José Mendes. Aqui em Esmeralda, José Mendes morou de 1944 a 1957. A trajetória musical começou em 1959, primeiro formando dupla e trio com amigos, para só então, em 1962, com o primeiro disco gravado e o nome de Gaúcho Ceresteiro, começar a viajar pelo sul do Brasil. E foi só em 1967, com o segundo disco e o primeiro assumindo o nome de José Mendes, que o cantor atinge o sucesso. A música Para Pedro toca nas rádios, no exterior e vira filme. Tudo foi na pelas tantas e a vara estava animada Apagar o lampião e a bagunça foi formada As velhas se revoltaram e troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada O sucesso levou o simples e interiorano cantor ao status de celebridade. José Mendes foi capa da revista Contigo em 1968 e desfilou pela escola de samba Unidos de Vila Isabel em 1970. Um convite de Martinho da Vila. A partir daí, músicas como Não Aperta, Aparício Era só na base do apertão E a mulher reclamava baixinho Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta A prece, Vai Embora a Tristeza e tantas outras marcam a memória musical do Rio Grande do Sul. Tristeza porque você não vai embora Então o que me levou a escrever sobre José Mendes foi curiosidade de descobrir a vida de uma pessoa que aqui em Santa Terezinha, se eu te contar, tem pessoas aqui de Santa Terezinha que talvez nunca entraram aqui dentro porque José Mendes não é nenhuma novidade, faz parte da vida deles, é do dia a dia. E é a Sandra quem cuida do acervo. As férias de verão, né, então tem muita visitação o pessoal vem, né, e como tem horário de verão normalmente eu fecho às 5, mas eu fico aberto até mais tarde porque vem muita gente mesmo, né. Além de conter objetos pessoais, aqui tem também presentes que José Mendes recebeu de amigos como esta viola oferecida pela dupla Tonico e Tinoco. José Mendes morreu em um acidente de trânsito no dia 15 de fevereiro de 1974 com outras três pessoas, no trajeto entre Pelotas e Rio Grande. A caminhonete veraneio colidiu de frente com um ônibus. O cantor deixou esposa e um único filho, que hoje se apresenta como José Mendes Júnior. A trajetória do músico pobre que ficou rico e saiu do anonimato do interior de Esmeralda para o sucesso ainda encanta. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Tchau! 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 Tchau!